Oi gente, então, toda descabelada, mas eu vi um vídeo super bacana da Thalita Kempedele sobre a rotina noturna das crianças. E eu achei super legal eu fazer também uma rotininha, porque sempre me perguntam, na verdade, as minhas amigas e tal, o pessoal que, às vezes, eu converso no Facebook e me perguntam como é que eu faço, como é que funciona a rotina daqui de casa na parte da noite. O que acontece é o seguinte, eu, geralmente, eu tento fazer com que... agora é domingo, né? Então, eu tento sempre manter o mesmo horário. Às vezes, eu consigo... às vezes, não dá, mas na maioria dá. Então, eu tento manter sempre o mesmo horário de domingo e tal, pra poder não ter muita diferença com relação ao horário que eles vão dormir. Então, mesmo sábado ou sexta, a gente sempre mantém o mesmo horário das crianças irem dormir nem pra cama. É... no caso de segunda, segunda. Às vezes, acontece, por exemplo, alguma coisa diferente que a gente quer fazer com eles, ou... por exemplo, no cinema com as crianças maiores, né? E tal. Então, acaba saindo da rotina noturna. Mas, assim, é uma vez por mês, no máximo. Agora, eu tava conversando com o meu marido, a gente vai aumentar um pouco mais, até porque, pra gente dar um pouquinho mais de atenção, que durante o dia a pequena recebe muita atenção, né? Porque ela é pequenininha. E eles acabam dando atenção pra ela junto com a gente. E a gente quer ver se separa um tempo pra dar atenção só pra eles. Só eu, meu marido e eles. Então, a gente provavelmente vai aumentar, é... tipo, o horário em família só nós quatro, sem a bebê. Provavelmente vai ser no sábado, ou na sexta, de noite e tal, depois que a bebê já dormir. Mas, a rotina noturna é basicamente a mesma sempre. Lá por set... eu tento, eu realmente tento, servir a janta entre sete horas e... No máximo oito, assim. No máximo oito. E... até porque eu gosto de todos na cama às oito e meia. Todos na cama às oito e meia. Eu não gosto de estarem na cama mais tarde. Nove horas pra mim já começa a me incomodar. Então, agora, por exemplo... sim, deixa... pode dar. Tá certo, piscando aqui já. Tá, é, até pisca mesmo. E eu tô fazendo a janta agora, ó, é dez pras... Dez pra quê? Pra as sete. Pra as sete, é. E tá ali a nossa carne, na minha panelinha. E tá uma outra aqui na... uma outra carne não. Uma outra... tá o arroz... é, uma outra panela ligada aqui. Com o arroz. Então, assim, até umas sete e meia, tudo vai tá pronto. E a intenção é sempre até o oito e meia ele estar ali na cama. Oi! Então, agora é quinze pras oito. Acho que eu liguei naquela hora... naquela hora, sete e pouco, né? Então, quinze pras oito. Terminou a minha jantinha já. Já terminou de fazer tudo. Ó, eu fiz uma carne com molho. Não sei se vocês estão enxergando direito. Olha lá. Nessa carne tem cenoura, batata, manjericão e tomate. E tem o molho, né? Que óleo! As crianças nem sempre comem aqui vendo TV. Às vezes eu deixo, às vezes não. Hoje eu vou deixar. E a Elisa... você quer? A Elisa não. A Elisa come aqui na... na cadeirinha dela mesmo. Venham pegar o prato de vocês. Então, gente, eu vou pôr aqui, servir ela. Daí eu já ligo vocês. Então, tá aqui. O papazinho agora são... Dez pras oito. Opa! Opa! Ela tá com uma tossinha, gente. Mas já tá passando, porque eu já tô dando um remedinho pra ela. Remedinho homeopático, né? Porque eu não dou outra coisa. Não! É. Aí não pode. É só na carninha que eu deixo você pegar. Eu deixo ela comer a carninha com a mão. Ou, às vezes, o que tiver ali que eu ponho daquele ladinho, né? Eu ponho uma cenourinha, alguma coisa, ela come de mão. Tentei tirar mexerica lá, mas não dá. O galinho não deixa. Ah, é? No escuro. Ele vem picar as pernas. Galinho? É. Galo? É. Tipo, bicho? Aham. Ave Maria. Ele não gosta que entre lá de noite. Ah, meu Deus. E ele tem querer? Pelo jeito, tem. Fala pro pai como tá papá bom. Ih, pai. Tá gostoso? Tá gostoso? Mais? Então, vamos terminar aqui. O pai já chegou. E a gente mais... Tá bom? E a gente vai... Daqui a pouquinho já ela vai terminar. E vai ser o horário do banho. Né, bebê? Depois a gente volta. Bem, tá aí... Tá aí... Amor, só um minuto. Tá aí o papá da Elisa. Comeu tudo com a... Tudo mais ou menos. Sobrou uma colherinha que eu terminei. E os meninos estão terminando. O Nicolas já terminou. Olha lá. E o Thomas ainda tá... Thomas, anda com isso, filho. Ele que tem horário. E agora... Vai ter sobremesa hoje. Que é o bolinho que a gente... Que é... Que o Thomas ganhou de aniversário da avó. É que tá os dois pratinhos de sobremesa. Deixa eu já levar pro Nicolas. Sobremesa vira e mexe a gente tem, assim. Eu sempre procuro ter algum docinho, alguma coisa pra dar pra eles. E o Nicolas terminou. O Nicolas terminou. Ô, Thomas. Termine logo. Não quer mostrar o quanto você comeu? Deixa eu ver. Hum... Tá terminando já. Bom, termine que daí vai ter sobremesa. Enfim, gente. Agora a Elisa já... Tá prontinha. E o pai tá comendo? Amor, vai ter janta. Pare de comer doce. Não, não é janta tarde. Então tá, ó. E a... A Elisa já tá mais pra lá do que pra cá, né, amor? Ela já tá com sono, já. Né, doce? Ela tá comendo doce também. Dá banho nela. Dá beijo. Agora vem o banho. Manda beijo. Fala, vou tomar banho. É o neném. É o neném. É, não. Chega de bom, amor. Não, só mais um pouquinho, né. Só mais um pouquinho. Bem, picaditico. Tá, agora deu. Vamos. Vai lá. Vou pegar a toalha dela, tá? E já subo, tá? E o pai vai dar o banho, porque ele adora dar banho no bebê. Em todas as crianças, né? É verdade. Ele deu banho em todos os bebês. Só parou de dar quando eles eram bem já velhinhos, né, pai? E era o quê? Já tinham cinco? É, eu dava banho junto, depois eu dava banho vestido, que eu colocava eles em pézinho e dava banho neles e ensinava onde que eles tinham que passar sabonete, o que que eles tinham que limpar e tudo. Isso depois eu dava banho só supervisionando, só olhando e mandando eles fazerem. É. E hoje já foi. Hoje em dia já lavam já os seus pertences. A mesma coisa é com essa baixinha aqui. É verdade. Então vamos, pai, que eu já tô sata. Vamos. Amor, eu já levo lá as coisinhas. Eu preciso da tua ajuda pra tirar a roupa dela enquanto eu ligo o chuveiro. Tá, já tô subindo. Pra ela não passar friozinho. Tá, eu vou pegar a toalha e já tô subindo. Então é isso, gente. Agora eu vou pegar a toalha. E ó lá, ó. É oito e dez. Então é uns dez minutinhos só de banho que ela toma e já menos, antes das oito e meia ela já vai tá na cama. Os meninos, mesma coisa. Eles já tão terminando, já tão na sobremesa. Já vou dar a sobremesa pro Thomas pra agilizar também. E até oito e meia no máximo vai tá todas as crianças da casa já na cama. Filho, termina logo e daí come a tua sobremesa direto. Enfim, gente. Depois eu ligo pra vocês. De novo. Então, gente. Oito e meia. A Elisa já tá de pijaminha, ó. Esse aqui eu pus agora, mas depois eu ponho a cobertinha nela e eu tiro. Então ela tá de pijaminha. E já tá pronta. Ela é uma mamadeira antes de dormir. Então o Paulo tá lá embaixo fazendo mamar dela. E ela já vai dormir. E agora é oito e meia. E ainda tá dormindo atrasada, hein, gente. Porque eu gosto de pôr ela na cama antes das oito e meia. Então tá. É, meu amor. Então tá. Já eu volto com vocês. Então eu escovo os dentes dela agora. Né? A escova tá lá embaixo. O Paulo vai trazer junto com o mamar. E eu escovo os dentinhos dela. E bota-o no berço. E ela dorme sozinha no berço junto com o mamazinho dela. Esse bercinho dela. Esse bercinho dela ele ainda é o... Aqueles bercinhos de viagem, sabe? Mas ele é bom. Ele não é daquele... Daquele caso lá que aconteceu. Deus, eu li. Ela tem esses bercinhos de viagem. Mas logo eu quero ver se eu compro uma caminha pra ela. Mas por enquanto ainda não. Por enquanto. Vai ficar no berço. Né, meu amor? Então tá, gente. Vou dar a mamar pra ela. Dar o mamar. Escovar os dentes. Pôr ela no berço. E as crianças já estão na cama agora. Estão no quarto deles. E eles estão lendo. Eu sempre... Eles terminam. Eu mando eles lerem. Porque eles sempre tem livro pra ler. Então eles estão lendo agora. Aí é o tempo de eu ajeitar com a Elisa. Aí eu vou pro quarto deles. Aí eu mostro pra vocês, tá? Tchau. Tá, tchau. Beijo. Boa noite. Senhor de sua cabeça. Acabamos ao chegar. Ok, galera. Me roubo com o que? Pastorear renas é muito parecido com pastorear ovelhas. Só que elas são maiores. Perdido levantou a mão. Esse é o livro que eles estão lendo. Aham. Vai. Mãe, a gente... Vamos deitar? Sem tiriti. Boa noite no quarto arcoa. Obrigado. Não está sobrevendo fora. Eu não sei o que se sente. Só uma pergunta. Deus abençoe o soninho de vocês. A regra é... Não brigar com o irmão. Não pular. Não discutir. Amanhã de manhã ser bem silencioso. E agora eu não quero ninguém conversando porque já é hora de dormir. Santo Anjo. Santo Anjo. Santo Anjo. Santo Anjo. Santo Anjo. Santo Anjo. Santo José Amarelo. Santa Terezinha. Santa Rainha Paz. Saravá Oxalá. É pá 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 pá. Saravá Ogun. Ogun. Saravá Oxóssi. Saravá Oxóssi. Saravá Xangô. Saravá Seu Abaloé. Saravá Seu Abaloé. Saravá Seu Pena Branca. Saravá. Saravá Os Pretos Hélios. Saravá Iemanjá. Saravá Inhansã. Saravá Nanã. Saravá... Que mais tem? Saravá Oxum. Saravá Os Herês. Boa noite. Ai, tem mais. Boa noite. Ah, tem mais um? Quem? Saravá Xangô. Coloca pra você. Esse eu já falei. Saravá... Que mais? Seu Chum. Seu Sete. Ah, sim. Saravá. Todos os da esquerda. Laro e Exu. Laro e Exu. Beijo. Se inscreva no canal.